Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e eu quero convidá-los para uma experiência acadêmica inovadora. Nós estamos repensando qual é o nosso papel, na verdade, na atual sociedade e como é que nós podemos também fazer a gestão do nosso futuro. Como é que a tecnologia e as inovações podem impactar, por exemplo, as nossas carreiras no futuro bem próximo. Por isso, nós construímos, junto à Faculdade Policívitas, um MBA em Desenvolvimento Pessoal e Inovação, como se fosse uma boutique educacional. Eu, ao lado de 10 gigantes, vamos apresentar muitos conceitos para você analisar conjuntamente qual será o seu papel hoje e também no futuro. E lembre-se, para você se preparar claramente para o futuro, você tem que começar agora. Sucesso! E aí